Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Juninho, você tá no canal Machão da Gama e bom, vamos de vídeo urgente plantão, a segunda edição do nosso Giro de Notícias de hoje vem com a informação do momento, né? Lisca não é mais treinador do Vasco da Gama, Lisca pediu demissão e não vai mais comandar o Vasco aí nessa sequência de Série B do Campeonato Brasileiro a gente vai aqui falar sobre isso, comentar sobre essa situação, realmente um momento delicadíssimo que o Vasco vive, uma crise sem fim tá aquele sistema de barata voa, ninguém sabe pra onde vai, cada um tá indo pra um lado, enfim, a situação completamente beirando o desespero a gente pode dizer do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro Lisca não é mais treinador do Vasco, a gente tem nove dias até o próximo jogo, vai começar ali tudo de novo não é aquela especulação de quem pode ser o novo treinador, enfim, vamos conversar sobre isso, depois da vinheta aquela vinheta só pra dar uma respirada e a gente começa a falar aqui sobre a demissão do Lisca Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, não vou nem te pedir pra deixar o like porque é uma notícia ruim atrás da outra uma preocupação atrás da outra, o noticiário do Vasco da Gama e a notícia de momento é essa, Lisca pediu demissão no vídeo da manhã, a primeira edição aqui do nosso giro de notícias eu disse que teríamos hoje uma reunião entre o Vasco o departamento de futebol e o treinador pra decidir ali, pra definir o futuro do clube nessa sequência aí da temporada e no vídeo aqui da parte da manhã eu falei sobre isso, né não me espanta caso o Lisca peça demissão ou seja demitido e eu realmente não estou surpreendido com esse pedido de demissão do Lisca porque pelo teor das entrevistas que ele vinha dando e também pelo que ele disse em outras situações que olha, eu não tenho apego ao cargo se eu ver que eu não estou conseguindo aqui implementar o meu trabalho se eu ver que a coisa não está dando certo o Vasco é muito maior do que eu eu peço pra sair o Vasco continua e sem mágoas, né pra nenhum lado e foi exatamente isso que aconteceu existiu essa reunião hoje entre o departamento de futebol e o treinador Lisca e o Vasco comunicou nas redes sociais e no seu site oficial a saída do treinador o pedido de demissão do Lisca após curtíssima passagem, né no comando do Vasco da Gama bom, o que me preocupa é o seguinte o Lisca andou pedindo reforços, né pediu contratações e será que esse pedido de demissão do Lisca significa de que ele pediu, né olha, eu quero isso, isso, isso a direção falou não, a gente não é capaz de fazer isso não tem como fazer isso se fizer isso vai estourar a planilha vai estourar o orçamento então desse jeito não dá aí o Lisca foi e falou então se é isso eu estou fora será que foi isso que aconteceu? ou será que o Lisca realmente falou olha, eu não vou dar um jeito nesse time então é melhor eu sair vai ser melhor pra mim vai ser melhor pro Vasco enfim, estranho, né muito estranho essa saída do Lisca o Lisca que chegou com toda a empolgação, né chegou ali com aquele espírito de Lisca que a gente conhecia de que conseguiria mudar o Vasco estreou com 4x1 deixou todo mundo bastante empolgado mas depois parece que o Lisca foi ali morrendo aos poucos a gente pode dizer as últimas partidas a gente via o Lisca completamente apático o Lisca sem saber direito o que fazer errando também nas escalações mas parece que esse ambiente do Vasco tudo que tem entranhado no Vasco acabou ali consumindo o Lisca deixando o Lisca completamente esgotado bom, e é isso Lisca não é mais treinador do Vasco da Gama vamos ler aqui a nota oficial do Vasco que comunicou a saída do treinador o Vasco postou no Instagram e também postou no seu site oficial dizendo o seguinte o clube de regatas Vasco da Gama informa que Lisca não é mais o treinador do clube o profissional solicitou o seu desligamento ao departamento de futebol nessa quarta-feira antes do primeiro treinamento da equipe visando o duelo contra o CRB pelo campeonato brasileiro o Vasco da Gama agradece ao técnico assim como aos auxiliários Márcio Rã e Cauão de Almeida por todo o empenho e dedicação ao longo desse período à frente do clube o auxiliar técnico Fábio Cortez e o preparador físico Daniel Félix que fazem parte da comissão permanente do Vasco comandarão os treinamentos até a definição do novo treinador para a sequência da temporada então é isso meu amigo Lisca não é mais o treinador do Vasco a passagem do Lisca pelo Vasco foi decepcionante apenas 36% de aproveitamento foram 12 jogos 4 vitórias 1 empate 7 derrotas 13 gols marcados 17 gols sofridos e apenas 36,1% de aproveitamento realmente uma campanha decepcionante do Lisca mas era um treinador que a torcida ainda gostava que a torcida ainda tinha confiança mas que pediu demissão e agora a gente está naquele momento meio sem saber o que fazer e agora o que vai acontecer quem vem quem vai assumir essa bomba que é o Vasco meio de tabela na série B uma crise sem fim torcida pressionando realmente meu amigo um momento bastante delicado o Lisca gravou um vídeo se despedindo da torcida do Vasco e comunicando a sua saída eu vou colocar aqui para vocês bom, boa tarde torcedor vascaíno e a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui quem está falando é o Lisca estou passando aqui para me despedir de vocês do clube agradecer a todos todos os funcionários jogadores colaboradores em especial o Alexandre Pásco o gerente nosso e o presidente Jorge Salgado foram duas pessoas que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e vi como que eles são pessoas diferentes hoje nesse nosso meio de futebol realmente a gente tentou de todas as maneiras buscar os objetivos do clube no curto espaço de tempo no curto prazo que a gente tinha para trabalhar e infelizmente os resultados não vieram e o nosso objetivo aqui era resultado a curtíssimo prazo e como isso não aconteceu hoje eu estou me desligando do clube e desejo uma grande final de campeonato que o Vasco busque o seu objetivo que é o acesso que faça jogos melhores que conseguiu fazer comigo é uma tristeza muito grande é uma oportunidade que eu percorri durante 30 anos para buscar um espaço num clube como o Vasco mas chega um momento que a gente tem que ter a obrigada de saber que o trabalho não funcionou nesse momento então por isso tomei essa decisão e estou aqui passando para agradecer a toda a torcida vascaína todos os colaboradores e já dentro de tudo aquilo que eu falei muito obrigado a todos espero um dia poder voltar a esse grande clube numa outra situação então está aí o comunicado oficial do Lisca as últimas palavras dele como treinador do Vasco aliás nesse momento ele já nem era mais treinador do Vasco estava comunicando a sua saída e agora o Vasco volta ao mercado em busca de mais um treinador o terceiro treinador nessa temporada já foi Marcelo Cabo já foi Lisca e agora virar mais um para tentar salvar esse vexame que é não subir para a Série A do Campeonato Brasileiro o que dá para a gente cravar aqui é que esse departamento de futebol do Vasco está completamente perdido a diretoria está completamente perdida não sabe o que fazer e meu amigo a situação é muito preocupante promessa aí de semana bastante movimentada nomes de treinador sendo especulados para cima e para baixo daqui a pouco começa a pipocar mas a minha visão aqui o que eu vejo é que o departamento de futebol realmente não sabe o que fazer não sabe que caminho tomar e meu amigo agora a gente vai ter que contar com Deus com a sorte dar uma sorte como deu o Botafogo por exemplo que queria o Lisca o Lisca recusou eles pegaram o Enderson Moreira e o Enderson acabou dando um jeito lá vencendo as partidas enfim situação muito complicada do Vasco e hoje mais um ponto importante nessa crise a demissão do treinador Lisca eu quero a sua opinião aqui nos comentários comente sobre o trabalho do Lisca o que você achou do trabalho do Lisca à frente do Vasco e comente também sobre esse atual momento do futebol do Vasco da Gama a minha opinião sobre o trabalho do Lisca eu esperava mais era o treinador que eu queria aqui à frente do Vasco um treinador que eu fiquei feliz quando chegou que me empolgou ali no início mas depois não estou dizendo aqui que foi por culpa dele ou nada do tipo mas depois o Lisca pareceu um cara apático um cara que não estava conseguindo mais um cara que foi engolido talvez pelo departamento de futebol pelo vestiário que a gente viu um Lisca triste à beira do campo que não conseguia implementar as coisas que ele pensava e que também estava escalando mal no último jogo a escalação dele foi bem ruim as decisões ali demoram para mexer etc e tal enfim uma passagem decepcionante curta e decepcionante eu vou ficando por aqui esse foi o nosso giro de notícias plantão eu volto a qualquer momento com mais informações sobre o Vasco da Gama tamo junto um grande abraço saudações às caínas até a próxima fui